Boa tarde a todos Vamos dar início aqui a mais uma live Campeonato Roraimense Categoria Sub-17 Ali de verde e amarelo Progresso Do lado ali Calção branco e blusa Cor de vinho ali O Atlético Roraima Vou passar aqui a escalação pra vocês O progresso vem com o Rayuto no gol Com a número 1, número 2 Iago Número 3 Marlisson Número 4 Andrei Número 5 Adrian Número 6 Julio Número 7 Adriano Número 8 Carlos Número 10 José Número 9 Caio Christian E número 11 Oliver O time aqui do Atlético Roraima Vem com o número 1 Eduardo Número 2 Mateus Número 3 Isaac Número 4 Yuri Número 11 Gabriel Número 5 João Guilherme Número 7 Samuel Número 8 Jefferson Número 9 Ítalo Número 10 Kaique Número 6 Douglas Número 6 Douglas Número 6 Douglas Número 6 Douglas Vamos dar início aqui ao jogo O Atlético Roraima que precisa da vitória Pra se classificar Pra conseguir a quarta vaga Das semifinais aí do Campeonato Roraima Sub-17 Vamos dar início aqui ao jogo O árbitro ali da partida Vai ser o Rodrigo E aí velho Tranquilo Depois você não consegue a escalação Vamos morar pra nós Beleza? Porque pra mim descer ali Tá ralado Esse jogo em cima do outro Autoriza o árbitro ali Vamos começar aqui o jogo Já vem ali o Já vem ali o time do Atlético Roraima Recebe aqui o O time do Progresso Tá encarregando ali a bola Tentava ali o O Francisco Tenta identificar ali Era o número 10 ali o José José ali que é o Ancensio Vai bater lateral aqui o time do Progresso Ali com o Júlio Pinto Júlio Pinto já procurou ali o Ancensio Ancensio domina Tentava ali o número 7 O Adriano Vem ali o time do Progresso O time do Progresso aqui já está Eliminado do campeonato O Atlético Roraima Luta pela última vaga Das semifinais aí do Roraimense Sub-17 Já baixa aqui a lateral Vem aqui o time do Progresso Tentou botar ali a bola na área A zaga do Roraima Se vira como pode ali O árbitro já está marcando A irregularidade Vai sair jogando aqui o time do Atlético Roraima Já sai no chutão ali Escuta ali o Ítalo Vem aqui o time do Atlético Roraima Vem virando ali o João O João Vem trabalhando a bola aqui O time do Atlético Roraima Vem ali Tentou A zaga ali Tira do Progresso Vem tocando a bola O Ancensio já domina Tentou ali fazer uma graça Já perde a bola Dá o passo errado Isaac Isaac disputa aqui Já faz a falta Falta aqui a favor do Do Progresso Já pega a bola pra bater ali O Júlio Pinto Vem bola na área ali do Atlético Roraima Vem ali o time do Tenta ali a zaga Se vira como pode Já sai ali no chutão Ganha o lateral aqui o time do Roraima Roraima aí que precisa Nada mais que a vitória hoje Lembrando que as Lembrando que as 18 horas tem Tem Rio Negro e Baré E as 20 horas aí vamos fazer São Raimundo E Gás Vem ali o time do Roraima ali Vem pra cima da marcação Que era o número 6 do Douglas Já perdeu aqui Já vem aqui com o número 11 O número 11 do Roraima aqui Colocaram ele ali Não tá aqui na Escalação Já vem ali o time do Do Progresso Vem carregando ali Entra na área Prefere tocar ali atrás O rápido já tá marcando ali O impedimento Deixa eu ver aqui Quem é o número 11 Que não tá na relação O número 11 aqui é o Gabriel Já foi marcado a falta ali A favor do Progresso Fica no chão ali O jogador do Progresso Joguei aqui no estádio Canarinho É a última rodada do Campeonato Roraimense Sub-17 Vem bola na área ali Vai saindo ali O goleirão Eduardo Eduardo ali já Vem com a reposição de bola Aqui no Isaac 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 vem carregando Já toca a bola Vem carregando ali O João O João Deu no fundo ali No Douglas O Douglas Prefere trabalhar aqui atrás Tentava ali Ganha o lateral Já bateu ali no fundo Vem aqui o time do Atlético Roraima Quem tentava ali Era o número 8 Jefferson Jefferson leva melhor Fez a jogada ali O Kaique Kaique Tentou dar o passe ali Ainda deu certo Vem tabelando aqui O time do Atlético Roraima Vem bola na área ali Do Progresso Tenta ali o Grandalhão ali O Ítalo Leva pra esquerda Olha a batida ali Bateu pra fora Primeira chegada Com o perigo ali Do Atlético Roraima É só tiro de meta Aqui para o Progresso Cinco minutos Do primeiro tempo Tiro de meta aqui Pro Progresso ali Já Sai no chutão Escutava ali O número 7 O Samuel Vem ali o time do Atlético Roraima O time do Atlético Roraima Que precisa nada mais Que a vitória Somente a vitória Importa Pra conseguir garantir A última vaga Já está classificado Náutico Roraima E Rio Negro Falta apenas uma vaga Vem bola na área Bola Bola passou ali É só tiro de meta Aqui para o Progresso Olha o Raiuto Batei Tiro de meta aqui Para o Progresso Vai sair ali no chutão Disputa ali Vem ali no meio de campo Vem aqui o time do Progresso Mesmo sem chance Ali o Grandalhão Ítalo Já Tocou a bola Inverte Aqui do outro lado A zaga aqui Leva melhor Vai sair jogando Vira o jogo Lá do outro lado Lá no lado esquerdo Tentava ali Vem o time do Progresso No ataque Vem ali no ataque Tentou ali Disputa Tem dois na marcação Vem bola na área Tentou ali O goleirão O goleirão ali Já pratica a defesa Vem ali o time do Vem ali o time do Atlético Roraima Vem carregando a bola Tentou dar o passe em profundidade Aqui Leva melhor O zagueirão ali Do número dois ali do Progresso Que é o Iago Trabalhando a bola ali no meio Vem aqui o time do Roraima Achou ali a brecha Tentou dar o passe Vem ali Sai o goleirão Raiuto ali Chutou A bola explode Tá marcando aqui o lateral Para o time do Progresso Bateu rápido ali Vem girando a bola Aqui o time do Progresso Garotada aí Que é do Alto Alegre Vem ali o time do Roraima Vem ali com o Carlos Tentando O Carlos balançou ali Para ser uma marcação Adriano Volta no Carlos Carlos vem entrando na área Ele tentou A zaga tira E o time do Progresso ali Deu uma bola na frente Tá valendo tudo A jogada regular O goleirão ali Saiu Eduardo Eduardo ali Que tava esperto Vem tocando a bola aqui Tentava ali O Gabriel já fica no chão Pera ali o time do Progresso Vem tocando a bola aqui O time do Roraima O jogo por enquanto Pra quem teve uma chance ali Foi o time do Atlético Roraima Zagueirão ali Tentou tirar ali o zagueirão A Yuri Gente O time do Atlético Roraima Fica no chão O árbitro Manda seguir Fica no chão De disputa Ali o número 7 O Samuel Vamos chegando aqui A 10 minutos Do primeiro tempo Prefere começar lá atrás Com o zagueirão Lá o Yuri Yuri Sai trabalhando a bola Aqui o time do Atlético Roraima Se apresenta ali o Ítalo Vem aqui o time do Roraima Tem um passo em profundidade Aqui pro Jefferson O Jefferson botou na frente ali Foi muito forte A Yuto ali faz a defesa Já sai jogando Aqui na lateral Com o Júlio Júlio deu o passo ali Quem se apresenta é o Ancensio Ancensio A bola já pega na mão do Ancensio O árbitro já paralisa o jogo Vem aí, irmão Depois consegue a escalação Do Grêmio Do Balei pra nós Já deixa uma aí pra mim Beleza Vem aqui o time do Atlético Roraima Fez uma jogada Olha a batida Ali a bola explode na zaga Tentava ali o O número 11 O Gabriel Falta A favor do Progresso Aqui no estádio Canarim Ali já vem bola Bateu ali Vem o time do Progresso Chega rasgando o zagueirão Yuri Já vem ali com o Ancensio Ancensio E pra cima da marcação ali Do número 7 O Samuel Só lateral Aqui para o time do Progresso Campeonato Roraima Esse sub-17 Vem girando a bola ali Tem tudo ao passe ali No grandalhão O Ítalo Já fica no chão O jogador ali O árbitro Rodrigo Já está marcando A falta Às 18 horas Tem Rio Negro e Baré Às 20 horas Tem São Raimundo São Raimundo E Gás Valendo vaga aí Está na briga aí O Roraima e o Gás Pela última vaga do Campeonato Roraima Esse sub-17 Já bate ali Bate ali a lateral Já vem ali o time do Atlético Roraima Já se apresenta ali o Gabriel O Gabriel Vem pra cima da marcação Protege Vai trabalhando o time do Roraima Prefere voltar aqui Atrás aí Dá uma bobeira ali O zagueiro O zagueirão entrega ali A Paçoca Vem aqui O jogador aqui do Progresso Fica no chão Já recebe a falta O zagueirão ali O Yuri O Yuri dormiu ali Falta aqui a favor do Progresso Progresso aí que a garotada Todinha é de Alta Alegre Vem bola na área ali Do Atlético Roraima A bola viajou ali Tira o zagueirão Só lateral aqui Pro time do Progresso Quem tá na lateral ali É o número 6 O Júlio Pinto Júlio Já baixa ali a lateral O zagueirão ali Que não quis saber de brincadeira Já bate lateral aqui O time do Progresso Tá valendo tudo ali Se vira como pode ali A zaga do Roraima Vai bater lateral aqui O Júlio Pinto O Júlio Já bateu ali Tentava ali um ascensio Vem aqui o time do Do Progresso Dominou ali Passa de 2 ali O Andrei Vem aqui o time do Atlético Roraima A bola passa pelo zagueirão ali O Júlio Lateral aqui pro Atlético Roraima Já bateu rápido ali na frente Acabeceu ali Já vem ali Tentava ali o Gabriel Disputa ali com o Asensio Lateral aqui pro time do Atlético Roraima Já vem aqui o Gabriel Já deixa a bola ali pro Isaac Isaac já bateu ali em cima O Ítalo tentando fazer o pivô Já vem ali com o número 10 O Kaique Kaique Tentou Perde a bola Carlos Carlos aqui do Progresso Já tocou a bola ali Vem o time do Progresso Caio Caio Cristian Caio Cristian Que é habilidoso Tenta ali Recupera aqui o time do Progresso Passou de 2 De 3 ali Vem aqui com o Júlio Júlio bota a bola na área Zagueirão tira Tentava ali o número 7 O Samuel O Samuel Vem ali o time do Atlético Roraima Inverte a bola ali dentro A bola foi muito forte ali pro Jefferson Seu gol rasgando ali Fica no chão ali o jogador do Progresso Vamos chegando aqui a 15 minutos Do primeiro tempo Deu uma chuva de leve aqui no estádio Tranquilo Drenagem aí do Drenagem boa ali do Do campo Lateral aqui pro Progresso Vem aqui o time do Recebeu ali a bola Vem aqui o Gabriel Gabriel bota a bola na área Tentava ali o Gabriel Rayuto tranquilo Rayuto tranquilo Ele já pratica a defesa Já sai jogando Disputou ali Que a gente disputava o Atenso Vem aqui o time do Progresso Tentou dar o passe ali O time do Progresso Chega o zagueirão Yuri Ele leva melhor O Yuri ali falhou Recupera Fica no chão ali Sofre a falta Falta a favor do Progresso E aí 0x0 Atorizou a cobrança Vem bola Olha a batida ali Pra fora Tá 0x0 Tá bom Tranquilo Ouvinte não se fala Vem aí Tiro de meta aqui pro time do Do Roraima Vem ali o Ítalo Vem chegando o Ítalo Ali o zagueirão Não quis saber de brincadeira O Ítalo protege Faz ali o pivô O Ítalo gira Botou a bola na área Vem chegando ali O time do Roraima Teve a chance De bater ali O Progresso Que tá jogando Tentando carregar a bola Ali o time do Roraima Levando o gol Chegamos aqui A 16 do primeiro tempo Já fica no chão Ali o jogador Do Atlético Do Atlético Roraima Segundo jogo aqui Vai ser entre Rio Negro Já classificado Contra o Baré Que já tá eliminado Da competição Já vem bola na área Ali Ítalo Deixou passar ali O goleirão Já pratica a defesa Ali o Raiuto Raiuto que já faz A ligação no ataque Se apresenta Lá no Jefferson Vem ali o time do Do Progresso Deu um parceiro Muito forte Eduardo Tranquilo Já sai jogando Vem aqui com o número 5 Aqui o João Guilherme João Guilherme vem carregando a bola Trabalhando a bola aqui João Guilherme Tem um passe em profundidade Ali no Jefferson A zaga Já tava impedida ali Jogada irregular O Bandeira Levantou ali Já vai sair jogando aqui O time do Do Progresso Sai jogando perto aqui Com o número 8 Carlos Júlio Recupera ali o Ítalo O Ítalo Tentava ali O árbitro ali Manda seguir o jogo Vem ali o Kaique Ítalo Olha a batida ali Passou perto do gol Segunda vez que o time do Atlético Roraima Chega com perigo Lembrando aí que o Atlético Roraima Precisa vencer O jogo de hoje Ítima rodada aí Precisa vencer Pra conseguir Mas depende ainda Do jogo de São Raimundo e Gás Também ali o time do Atlético Roraima Vem tocando a bola Quem recebe ali é o Gabriel Trabalha aqui atrás com o Yuri Yuri investe aqui no João João Guilherme Meteu o lançamento ali Vem entrando na área A zaga aqui do Do Progresso tira Cortava ali o zagueirão ali O Zaque Vem ali o time do Progresso Vira lá do outro lado do Carlos E passa em profundidade ali Chega o zagueirão ali Protege Olha a batida ali Já tá dando impedimento O Bandeira Vai jogar de novo hoje Mestre Aqui é fome Zero a zero Dezoito minutos aí Primeiro tempo Está jogando aqui o time Do Atlético Roraima Agora o Samuel ali investe aqui do outro lado Na disputa aqui Na marcação Era na marcação do Júlio Vem ali o Douglas Leva melhor aqui a zaga do Progresso Cabeceou ali já Recupera ali o Caipirinha Gira lá o Ancensio Vem ali o time do Do Progresso Balança ali pra cima da marcação Tentava ali Tentava ali Recupera aqui o time do Progresso Chega rasgando aqui o zagueirão Não quer saber de brincadeira Lateral aqui pro time do Do Progresso Ele está na bola ali Número 6 O Júlio O Júlio já bateu rápido Tentou girar ali Marcação do Gabriel Escutava ali o Ítalo Já vem aqui com o Júlio Júlio ali deu o passe ali Vem aqui o time do Progresso Tenta girar Se apresenta ali o Ítalo Grandalhão Vem ali o time do Atlético Roraima Olha a batida O goleiro ali estava adiantado Samuel ali Samuel ali que tentou a finalização Já vem aqui com o Júlio Júlio sai jogando Júlio conseguiu ainda dar o passe Vira ali com o Caio Christian Tem o passe em profundidade ali Vem o Júlio Jogada regular Júlio botou dentro da área Júlio bateu ali Passou Perto do gol ali do Do Eduardo Vamos aí para 20 minutos do primeiro tempo Sai no chutão aqui o time do Atlético Roraima Vamos apresentar ali o Jefferson O Jefferson vem carregando a bola Deu o passe em profundidade Olha o time do Roraima Deu ali o dedo da vaca Vem cara Olha a batida A bola bate ali na trave O Italo tenta fazer uma jogada Bateu para trás ali A sobra no pé aqui do número 5 O João O João bateu direto O goleirão Fez a defesa ali Chegou com perigo de novo ali O time do Atlético Roraima Lembrando aí que estamos online No Facebook e no Youtube Facebook Trivela Esportes No Youtube Trivela Esportes RR Já vem com a pena bola aqui Tentou já dar o passe errado Recupera aqui o time Já vem a censo Recupera aqui o time De progresso ali com Júlio Adrien Adrien deu um passe ali muito forte Chega na proteção ali o Isaac Trabalha lá com o Eduardo Eduardo ali sai no chutão O Ítalo Disputou A bola passa Brigou ali Vem o Vem ali o O atacante do Roraima O Douglas Leva melhor aqui O time do progresso Vem ali com o Ancencio Ancencio Deu um passe em profundidade ali Vem o time do progresso Vem atentando ali o Eduardo Tranquilo ali Pratica a defesa Já repõe o jogo aqui no João Guilherme João Guilherme ali que gira em cima do Adrien Dá um passe ali em profundidade Procurando o Ítalo Adrien Tentava ali o Adrien Ancencio ali Recupera Vem trabalhando a bola aqui O time do progresso Vem tocando a bola Que já sai no chutão Lançamento ali pro grandalhão Ítalo 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 protege Gira ali em cima na marcação Olha o Ítalo Olha o gol Tentou a bola explode ali O goleiro defende Ítalo fica no chão O que que ele deu ali Falta de ataque ali O Ítalo segurou a bola Sai jogando aqui o time do progresso Carregando a bola ali Já dá o passe em profundidade Tentava ali Gira pra ser uma marcação A Ancencio ali Tentou ali uma jogada Leva melhor que o jogador Do Roraima João Guilherme Deu o passe aqui Douglas Douglas gira Tentava ali o Douglas Sofre a falta Tem falta aqui a favor do Do Atlético Roraima Gabriel na bola Vem bola ali na área do Railton Vai mexer aqui o time do progresso Tá aquecendo ali O número 14 O Alan Autorizado a cobrança Veio bola na área ali Olha a batida ali Por cima do gol É só tiro de meta aqui Para o progresso Mostrar aqui a entrada do Do Alan O Alan aqui O número 14 Vamos ver aqui Quem vai sair Pra entrada do Alan Vai sair aqui o número 7 O Adriano No progresso Então sai Adriano E entra o Alan São 25 minutos Do primeiro tempo ainda Não sei se o Se ele sentiu Mas já vem ali o time do Do progresso ali Vem tocando a bola Recupera aqui o time do Roraima O Samuel vem Carregando ali a bola Deu o passe ali no Ítalo Samuel vem ali Cara a cara Bateu do lado ali A bola passa Ninguém bota o pé Tiro de meta aqui Para o time do progresso O Roraima aí Que já errou Já teve umas 4 chances De abrir o placar O progresso ainda não Ainda não chegou Com muito perigo Já foi marcada ali Já foi marcada ali a falta Falta aqui a favor Do Roraima Gabriel na bola Gabriel ali Bateu muito forte A bola passa Só que ele de meta aqui Para o time do progresso Abate ali o Raiuto Quem vai na bola ali É o Júlio Júlio ali Que é filho do 15kg Alô pro 15kg Aí se estiver online Assistindo O Júlio jogar Já vem bola ali Escuta ali O Gabriel perde a bola É que o time do progresso Ancensio ali Já recupera Ancensio ali Deu passe ali Em profundidade Vem ali o time do progresso Vem bola na área Sobrou ali Tá valendo tudo Não tá mais valendo O árbitro Para o jogo Paralisa ali Vai sair jogando O time do Atlético Roraima Vai dar parada técnica Aqui O árbitro Rodrigo De vela esportes Levando o melhor Do futebol amador Para você Vai ter aqui A parada técnica Para hidratação Apesar de que o sol Já deu uma esfriada Às 18 horas Vamos fazer a transmissão De Rio Negro e Baré Às 20 horas Tem São Raimundo E Gás Lembrando aí Que o Náutico São Raimundo E Rio Negro Já estão classificados A briga pela última vaga Entre Gás E Roraima E Roraima E Roraima Vamos voltar aqui O jogo Voltando aqui Da paralisação Para Para hidratação Autoriza o árbitro Ali Vamos dar início Ali Já vem ali O Avelique Samuel Samuel Vem carregando a bola Ali Deu o passe Sobe ali no pé Do Gabriel Ítalo Ítalo ali Tenta ali O grandalhão Fica com a bola ali O Gabriel Gabriel Dá o passe ali Em profundidade Vem ali o time Do Atlético Roraima Já sofreu a falta Ali Bem boa Na área ali Do Rayuto Falta aqui pro Atlético Roraima Vem embora na área Aqui do Rayuto Autorizou o árbitro Vem embora na área Ali o goleirão A bola passa por cima Ali do gol do Do Rayuto É só tiro de meta O time do Atlético Roraima Ali já vem Vem ali no fundo O Kaique Perde a bola Leva melhor Que o jogador Aqui do Progresso Vem ali com a Senso A Senso Tentou ali Vem carregando Leva ali pra direita Tem a bola E a batida ali Leva melhor Que o jogador Aqui do Roraima Vem pra cima Da marcação Aqui o Samuel Deu o passe ali No Ítalo No grandalhão Tentou que o time Do Progresso Aqui leva melhor Adria Trabalha ali com o Júlio Júlio investe Lá do outro lado Procura lá Tentava ali o Ancesto Lateral aqui Pro time do Progresso Vem trabalhando aqui a bola Recuperou ali o zagueirão Já saiu ali no chutão Deu certo ali Samuel ali antecipa Vem carregando a bola Tá pedindo aqui o Ítalo Vem ali o Samuel Botou a bola na área Tá pedindo aqui o Ítalo E tu deixou passar Olha a batida Grande defesa ali do Raílton Grande defesa ali do Raílton O Samuel bateu ali O Raílton foi buscar Evitou O gol ali do Atlético Roraima Grande jogada Escanteio aqui pro Atlético Roraima As 18 horas tem Rio Negro e Baré As 20 horas São Raimundo Em gás Vem bola na área ali do Raílton Autoriza a cobrança ali A bola viajou Tentava ali o Ítalo Grandalhão O Raílton ali plantado Dentro do gol Vem aqui o time do Roraima Já trabalha aqui atrás Jefferson ali Tentou botar a bola na área ali no Ítalo Vem ali o Ancensio Recupera ali pro progresso Vem tocando a bola aqui Deu para o parcelinho em profundidade Aí chega lá o Yuri Yuri protege Prefere jogar atrás com o Eduardo Vem trabalhando a bola aqui O time do Roraima Tentava ali Vem o time do Roraima aqui com Com o Jefferson João Guilherme Deu Passa aqui em profundidade ali pro Samuel O goleirão ali O Raílton tranquilo ali Faz a defesa O Raílton ali já faz a ligação ali no ataque Já saiba aqui no pé do Tentava ali o Adrian Vem aqui o Era o Caio e o Christian Lateral pro progresso aqui Já vem aqui o Carlos Deixou ali pro Adrian Adrian já bateu ali o lateral Deu o passe ali errado Vem ali com o Yuri O Yuri tira ali O lateral aqui para o progresso Tocando a bola ali Quem recebe ali é o Júlio Júlio bota a bola na área Tentou uma bicicleta ali O Ancenso Já sobra ali no pé do Andrei Vem aqui o time do progresso Leva pra esquerda aqui a bola E já sobra no pé do Ancenso Ancenso Toca ali do lado Vem bola na área ali O Gabriel tira de cabeça Vem o time do progresso Ancenso domina O passe em profundidade Já tá impedido ali Tá valendo mais nada Estamos online no Facebook No Youtube Só tiro de meta aqui O time do Atlético Roraima Sai jogando o Atlético Roraima Ali do lado Já fica no chão O Gabriel Já foi marcada a falta Dá na zero 36 minutos no primeiro tempo Vem tocando a bola O time do Atlético Roraima É ali o time do progresso Vem tocando a bola A Senso protege ali Vira Tem um passe em profundidade Vem ali o time do progresso Bateu por cima do goleiro ali Golaça ali do Golaça ali do Caio Christian Caio Christian ali faz 1x0 progresso O Roraima ali teve 3 chances claras ali De fazer o gol Não aproveitou O progresso faz 1x0 Vai complicando a vida aqui do Atlético Roraima Pegou o gol ali Pegou o gol ali Já vem o Samuel Caio Christian ali bateu por cima do goleiro Já vem ali o número 11 Vem tentando ali O número 11 era o Gabriel O Ítalo protege Vem ali o time do Roraima Deu passe ali Disputa Tá valendo tudo Tava ali só lateral Pro Atlético Roraima Marcado ali o tiro Marcado ali a falta Tá jogando ali o time do progresso Tira de cabeça do Gabriel Vem aqui o Samuel Se apresenta Vem aqui o Júlio O time do progresso Ele tá gostando do jogo Gira pra lá Tentou ali Pegou ali Vamos ver o que o árbitro vai dar ali Cartão amarelo Tá jogando ali o time do Roraima Samuel Samuel tentou dar o passe aqui Foi muito forte A zaga aqui do Do progresso leva melhor 39 minutos no primeiro tempo Foi marcada ali a falta O Roraima aí Que teve a chance O Roraima teve Mais ou menos ali Quatro chances claras ali Pra abrir o placar Não aproveitar ali na Na primeira chance ali Que o progresso teve Fez o gol Aí vai se complicando O time do Atlético Roraima Vai perdendo o jogo Chegou rasgando ali Sobra no pé do Ítalo 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 No passe Brigou ali o Ítalo Perde a bola O Águia Pode dar o passe Ancensio Ancensio gira ali Prefere Voltar lá atrás O time do progresso aí Vai ganhando o jogo Vai trabalhando a bola Chegamos a 40 do primeiro tempo Ancensio gira ali Parece uma marcação Perde a bola Leva melhor o time do Atlético Roraima Deu o passe ali Vem entrando sozinho ali Cara, olha a batida Gol Samuel 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 recebeu ali de frente Bateu ali Bateu de esquerda ali Empata o jogo Uma bobeira ali Do Ancensio ali Ficou girando ali Tomou a bola E deu no pé do No pé do Samuel Empata o jogo Volta a disputa novamente aí O time do Atlético Roraima Vem ali o time do Amelio Consciência O progresso aí já está eliminado Vem ali o Adrian O Atlético Roraima Precisa da vitória O Adrian aperta O Bandeira que já deu Deu mão ali Gabriel na mão Deu o passe ali em profundidade Vem ali pro Samuel Samuel bota a bola na área Passa pelo Ítalo Tentava ali o número 10 O Kaique Tiro de meta aqui Pro time do progresso Chegamos aí a 42 do Do primeiro tempo Vai mexer aqui o time do Roraima Tá aquecendo ali o número 15 O Danilo Corrigindo aqui o número O número 15 é o Jax Mostrar aqui pra vocês Jax vai entrar Entra Jax com a 15 E sai o número 10 Caique Voltamos ali Pro tiro de meta O gol pro progresso Levou e foi um vacilo ali Do número 10 ali O José da Silva Que é o Ancense Entregou a bola ali O Roraima aqui Não tem nada a ver com isso Ele empata o jogo Vamos chegando aqui A 43 No primeiro tempo Ali o Adrian já pega a bola Só tem uma vaga aí nas cenas finais Tá disputando o Atlético O Roraima E o Gás Vem bola na área ali Vem aqui o time do Roraima Só vendo a pele do progresso Olha a batida Já Já tá impedido Tá valendo mais nada O gol ali já foi no lado O Bandeira Já tinha dado impedimento O árbitro ali Deu a falta Foi a falta Antes do Antes do gol ali Vai pedir atendimento ali 44 No primeiro tempo Eu creio que vai ser Só essa batida aí Acaba o primeiro tempo O jogo das 18 É Rio Negro e Baré Às 20 Tem São Raimundo e Gás São Raimundo É que também precisa Dependendo desse jogo aqui O São Raimundo São Raimundo já tá classificado Dependendo desse jogo O Gás O Gás Tá dependendo desse jogo aí Pra saber se entra classificado Ou se vai precisar Ganhar um jogo Ou empatar Pelo menos no empate aí O Gás precisa que o Paraima perca o jogo hoje No relógio aqui Chegamos a 45 Ficar por conta do árbitro aí Falta frontal ali Pro time do Progresso Tem o Adria Deu um minuto de acréscimo aqui Vou mostrar pra vocês Um minuto de acréscimo Prometeu o jogo Até os 46 Quem tá na bola ali É o É o Arden Ali o número 5 Autoriza a cobrança Autoriza o Arden Na bola Olha a batida A bola Explode ali na barreira Lateral aqui Pro time do Progresso Campeonato do Aramense Sub-17 Tenta ali E ali o time do Progresso Já tá impedido Foi marcado ali O impedimento O meu relógio aqui Já deu os 46 O Arpito vai pedir ali A bola Fim do primeiro tempo Foi no primeiro tempo Aí o O Roraima vai empatando o jogo Empatando o jogo E com o Progresso Como eu falei O Progresso O Progresso Já está eliminado Da competição O Roraima Precisa vencer o jogo Dependendo desse resultado O Gás Precisa ganhar Do São Raimundo Às 8 horas da noite Vai ter muito jogo Pela frente Pela frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depende do jogo do... Depende do jogo do gás aí também. O time do Progresso aí tá eliminado já. Ah, ele tá bem ok, não tá jogando. Sem vontade. Tá jogando sem muita... Muita vontade. Aí dá pra ele passar já. Olha só a senhora dele daí. Alessandro Tomás Ambrosa. Eu vou te passar aqui, Alessandro. Anota aí. É 98104-8071. Manda uma mensagem no WhatsApp aí. Quando acabar tudo aqui a gente conversa. Se não, manda lá no Instagram lá. Que velha esportes aí. Vou parar aqui só depois do jogo do São Raimundo e... E gás. Só 10 horas. Não sei se não, né? Caramba, acho que ele... Mas... A CIDADE NO BRASIL 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 Vai mexer aqui o time do progresso Vai entrar aqui o número quinze O número quinze aqui o Danilo E o dezesseis o Yuri Vai sair o número 11 O Oliver Entra lá o Yuri No progresso Vai sair aqui o Iago Pra entrada do Danilo Vai sair aqui o Iago Vamos dar início aqui ao segundo tempo Atlético Roraima 1 Progresso 1 Vai autorizar o árbitro ali Conseguiu lá? Esse foi um treinador Beleza Autoriza o árbitro Inicia aqui o segundo tempo Tá vendo o time do progresso Vem tocando aqui a bola Gira ali Deu um parcelinho em profundidade Tira ali o zagueirão ali O Yuri Só lateral aqui pro time do progresso O time do progresso ali Carrega na bola Deu um parcelinho em profundidade Recupera aqui o time do Atlético Roraima Ali com o número 5 João Guilherme João Guilherme tem tudo O parcelinho já sofre a falta Já inverte aqui do outro lado Matheus Tentava ali o Matheus Vem aqui o time do progresso Sabendo que tá do número 15 ali O Jackson Tentou ali a zaga do Do progresso aqui Não quis saber de brincadeira Lateral aqui pro Atlético Roraima Vem aqui com o Samuel Samuel já bateu rápido Samuel tentou ali Perde a bola Vem aqui o time do progresso O ataque vira lá do outro lado Tentou lá Vem o Samuel Samuel vem carregando ali Tentava Vem em bola na área ali Muito forte O goleirão ali O goleirão ali do progresso O Raiuto tranquilo Passava jogando ali o Raiuto Virei lá o jogo lá Tentou dar um passe O Asensio Vem o time do progresso ali No ataque Vem atentando ali O zagueirão ali O Yuri Leva melhor O Yuri quebra Já se apresenta ali O João Vem aqui o time do Roraima Deu o passe ali Em profundidade Vem ali o Jackson Jackson bateu ali Grande defesa Do Raiuto Raiuto evitou ali O segundo gol Evitou ali o segundo gol Do Atlético Roraima Já vendo aqui o Samuel O Samuel Vem trabalhando a bola aqui Com o número 3 Aqui o Isaac Isaac dá o passe lá Do outro lado No Gabriel Gabriel tenta fazer a graça Ali já perde a bola Recupera Vem aqui o time do Roraima Vem carregando a bola Balançou ali Passa na marcação Bota a bola na área E aí? Bota a bola na área Já tira ali O time do progresso Se apresenta ali O Asensio Tentou ali Gira A Asensio Perde a bola Se apresenta ali O Ítalo Perde a bola Contra-ataque Aqui do progresso Foi muito forte Aqui o zagueirão O zagueirão Aqui protege Tá valendo tudo Lateral aqui Pro Atlético Roraima Já bateu rápido Se apresenta aqui O Jackson Já que o Zagueirão Já dá o passe errado Vem aqui com o Asensio O Asensio vem carregando Perde a bola O Asensio Passe muito forte Ali o O Rayuto Já faz a defesa Tá saindo o chutão Ali o Rayuto Protege ali o Yuri Vem tocando a bola Vem tocando a bola O time do Atlético Roraima Veste ali a bola Sai jogando aqui o Yuri Vem o time do Atlético Roraima Deu uma bola ali Em profundidade Foi muito forte É só tiro de meta aqui Para o progresso O Rayuto na bola Estamos online no Facebook E no Youtube Facebook e Trivela Esportes No Youtube Trivela Esportes RR Estamos aí também no Instagram Bateu ali Vem ali com o Gabriel Gabriel Teu parceira em profundidade Vem ali o Quem vem ali era o número 15 O Jackson O Jackson Botou a bola na área Chegou ali o Hitler Vem ali cara Cara Foi falta ali de que? De ataque Falta de ataque aqui A favor do progresso O Nascenso ali já Teu passe em profundidade Vem ali o time do progresso Leva melhor aqui o zagueirão O zagueirão aqui do Roraima Vem buscar aqui o Jackson Jackson Trabalha a bola ali com o João Tentava ali o Matheus Ganha o lateral aqui O time do Roraima Já bate aqui a lateral Aqui o time do Do Atlético Roraima Gira ali o Jackson Jackson Tentou Jackson recupera Leva melhor aqui a zaga do progresso Ele também não quer saber de brincadeira Abate o lateral aqui o Matheus Sobou ali no pé Olha a batida Por cima do gol do Raiuto Tentava ali o Nascenso Tentava ali o número Quem era o número 6 ali O Douglas Batiu de meta aqui o time do progresso Ganhou ali Já fez a falta Falta de ataque O árbitro ali o Rodrigo Já paralisou o jogo Falta ali em cima do Jefferson Já sai jogando aqui o time do Roraima Vem bolanário ali Passa do Jackson Sai no chutão ali o Alain O Alain que entrou aí no início do segundo tempo Vai empatando o jogo aqui o Atlético Roraima com o progresso Passa em profundidade ali Vem o lateral aqui o time do Atlético Roraima Quer descer pra cá? Quer descer pra cá? Quer descer pra cá? Lateralinho pro Atlético Roraima Campeonato Roraima esse Sub-17 Vem aqui o time do progresso aqui que não desiste Já sofre a falta Vamos chegando aqui a 10 minutos do segundo tempo Falta aqui a favor do progresso Vem bolando na área ali do Eduardo Olha a batida Bateu de longe ali Por cima do gol do Do Eduardo Tiro de meta aqui pro Atlético Roraima Já vem na bola ali o Matheus Matheus Tentou Dá o passe ali Já toca errado O Adrian já recebe Tentou ali o Caio Christian Tem aqui o Gabriel Gabriel vem carregando a bola Trabalha aqui com o número 15 Aqui o Jackson Jackson trabalha ali com o Gabriel Gabriel tentou ali Levar melhor aqui o jogador do Do progresso Do progresso Cartão amarelo ali pro Jackson Cartão amarelo ali pro Zagueirão ali do Do progresso Do progresso Ali o O Marlos Número 3 Lateral aqui Para o time do progresso Ali o Alan na bola Alan já bateu ali Apresenta ali Vem ali o Ítalo Tira ali o zagueirão Zagueirão ali O Yuri falhou Caso dá certo ali Quem tira ali Era o Isaac Vem ali o time do Do progresso Ali já se apresenta ali O Ancensio Leva melhor ali O Jefferson Vem aqui com o Ítalo Ali o time do Atlético Roraima Deu passe ali em profundidade Vem ali o time do Atlético Roraima Vem você Olha a batida A bola explode ali No travessão O árbitro Manda Manda seguir Pancada ali Do Samuel É escanteio Escanteio aqui Proteste com o Roraima O Jackson tá na bola Vem bola na área ali Do Do Railton Vem bola na área ali Pula o grandalho Olha o Hitler A bola passa Olha a batida ali Por cima do gol Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta aqui Para o time do progresso Bate ali o tiro de meta Passa ali no pé do Samuel O Samuel tá botando fogo ali Pelo lado esquerdo O Samuel pra cima Na marcação Deu o tapa ali no fundo Bateu pra trás Sobrou ali O goleirão Chegou a finalizar ali O Ítalo Foi muito fraco De esquerda O goleiro ali O Railton Tranquilo Fez a defesa Já sobe no pé Do Ancensio O Ancensio Feito ali na massa Ele já fica no chão Vem aqui o time do Roraima Carrega ali a bola Tem todo o passe ali Pra ninguém O Jefferson Já vai sair jogando ali O Railton O Railton Vai sair no chutão Tentava ali o Ancensio Gabriel Gabriel vira aqui o jogo Aqui com o Matheus O Matheus já dá um passe aqui Em profundidade Termina aqui o Matheus Tentava ali o Gabriel O Ancensio Apresenta Vem aqui Vem aqui o jogador do progresso Vem ali o Ancensio O Ancensio Chega rasgando ali o Isaac Disputa ali o Ítalo Levou a melhor ali o Jogador do progresso Lateral aqui pro time do Roraima Apresenta ali o Gabriel Deu o passe errado Vem aqui o time do progresso Vem tocando a bola Tenta ali o Ancensio Vem carregando Passa ali pelo Jackson Vira lá do outro lado Botou a bola na área Sai o goleirão ali de soco Tentou ali uma bicicleta Pra fora Já foi falta ali em cima do goleiro O goleiro do Roraima ali Que é o Eduardo Tá jogando ali atrás Do time do Roraima Ali com o Yuri O Yuri quase se complica ali O Isaac Tocou ali a bola O Isaac recupera Perde a bola Recupera aqui o time do progresso Adrien Tentava ali o Ancensio Perde a bola Jefferson Ancensio ali Tirou ali pra fora Cheguei lateral pro time do Roraima Chegamos aí a 15 minutos do segundo tempo A bola explode ali Vem o time do progresso Jogada legal Bateu por cima Bateu rápido aqui Já vem aqui o Matheus Deu passe Recuperou aqui já Vamos ver o que o árbitro tá dando Lateral aqui pro time do Atlético Roraima Já se apresenta ali o Gabriel O Gabriel ali já sai no chutão Procura ali o Ito O Ito Grandalhão Tá valendo tudo Já se apresenta lá o Samuel Samuel botando fogo ali no lado esquerdo do jogo Samuel vem pra cima na marcação Leva pra dentro ali Olha a batida ali pra fora Pênalti O árbitro aqui marca pênalti aqui Pro Atlético Roraima Deu cartão ali pro Júlio Vamos dar uma aproximada aqui pra mostrar pra vocês Quem pega a bola ali pra bater é o Ítalo O Ítalo tá no gol Corrigindo que o Ítalo vai bater Quem tá no gol ali é o Railto O Atlético Roraima aí vai ter a chance Vai ter a chance aí de virar o jogo O Atlético Roraima precisa da vitória Pra tentar se classificar pra última A última vaga das semifinais aí do campeonato Roraima Sub-17 Ítalo Ítalo contra Contra o Railto Autoriza o árbitro Partiu o Ítalo Bateu Gol do Ítalo Vira Vira aqui pro Atlético Roraima Dois Dois Atlético Roraima Um progresso Bate o centro de campo ali O time do progresso Vem tocando ali a bola O progresso Que saiu na frente ali com o gol O Atlético Roraima Vira Volta ali o jogo Já foi falta Falta a favor aqui do progresso O Atlético Roraima O Atlético Roraima Que briga pela última posição Já vem bola na área ali Tira aqui a zaga Do Roraima Deixou o Gabriel no chão ali Vem aqui o time do progresso Já foi marcado o impedimento Vai mexer aqui o time do progresso Vai entrar ali o número 18 O Yuri Vou mostrar aqui Entra o Yuri no lugar do A Do Júlio Tirou o Júlio aqui O Júlio que fez o pênalti Vai entrar aqui o número 18 O Yuri Vamos voltar pro jogo lá Autorizo o árbitro Ele já está jogando aqui O time do Roraima Quem recebe aqui é o Matheus Tem todo o Matheus Já dá o passe errado O Matheus quase entrega A paçoca aqui do lado direito Vai vir aqui o Ancensio se apresenta O Ancensio Carrega a bola Tem todo o passe ali Foi muito forte Já bate o lateral ali o Alain O Ancensio tentou ali Levar melhor que o jogador Do Atlético Roraima Jepson ali Tentava ali o Ítalo Gabriel Vem ali com o João João vira lá do outro lado No Samuel Samuel tentou ali Lateral aqui pro time do Progresso Vem bola na área aqui Do Atlético Roraima Já domina Gira ali em cima Na marcação Tem uma tesoura ali Passou por cima de dois ali Vem aqui o time do Progresso Sobra no pé do Ancensio Olha a batida ali A bola score na zaga Lateral aqui pro time do Progresso Vamos chegando aqui A 20 minutos do segundo tempo Sobra no pé do Ancensio Ancensio Vem limpando ali Tirou dois Deu o passe em profundidade Tentou ali O goleirão O goleirão Eduardo ali Prática defesa Já faz a ligação Já toca errado Vem aqui o time do Progresso Recupera ali Recupera ali o Ítalo O Ítalo Grandalhão Vem carregando Fica no chão Pedindo a falta Deu o passe ali errado Vem aqui o time do Noraima E passa aqui no Jackson O Jackson Tentou bater de longe Ali o goleirão Raiuto tranquilo Já pratica a defesa O Raiuto aqui Já faz a ligação Aqui no ataque Tentou dominar aqui Se enrolou com a bola Lateral aqui pro Atlético Roraima O Gabriel já pega a bola Corrigindo aqui Ele deu falta Vai vir bola na área ali Do Raiuto Botou a bola na área Sai ali o goleirão Já tá marcado o impedimento Se chocou com o goleiro ali Pede o atendimento ali Pede a marca Atendimento ali pro goleiro do Goleiro ali do Progresso O JE Far froncé G1 C68 G1 G1 G2 G1 G1 Ligou! Autoriza ali o árbitro. Voltamos aqui o jogo, já vem o time do Progresso. Botou ali a bola na área, ele tira a zaga do Roraima. O Atlético Roraima deu um passe em profundidade ali para o Ítalo. O Ítalo disputou ali, o Ítalo ganha, botou a bola na área ali. Bateu muito para fora. Vem ali o time do... Sai no chutão ali o jogador do Roraima, quem aproxima ali é o Jackson, ganha a lateral. Lá tem aqui pessoas que moram. Tchau! 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 Vai ligar aqui os refletores Tem bola na área ali Quem tentava ali era o Ítalo O Ítalo briga ali pela bola Sai no chutão aqui o time do Progresso Lateral aqui pro time do Atlético Roraima Já pega a bola ali o Matheus Matheus bota na área ali o Grandalhão Tenta girar ali o Ítalo, girou Deu ali do lado o Ítalo Tiveram a chance ali o Roraima de fazer 3x1 Olha a batida de longe Bateu ali pra fora O Ítalo ele girou no meio de dois Teve a chance ali de fazer 3x1 O Atlético Roraima É só tiro de meta aqui para o time do Progresso Abate ali o tiro de meta Vem ali o time do Progresso O time do Progresso ali que não se entrega Bateu de longe ali A bola passa por cima do gol do Eduardo 25 do segundo tempo Tiro de meta aqui pro Atlético Roraima Sai no chutão ali Leveu melhor aqui o João João Guilherme Vem carregando João Guilherme deu Passa aqui pra afinidade no Ítalo Vem aqui o Jackson Jackson Cortou pra dentro Tentou pedir ali o Ítalo A bola volta no Jackson Cai no chão Fica pedindo pênalti O árbitro O antejogo ali do Jackson Segurou a bola no chão Vem ali o Gabriel O Gabriel vem carregando a bola Vem ali o time do Roraima O Gabriel tentou ali Escorregou Aqui o time do Progresso aqui Com o Adrien Adrien Tava ali no Caio Sai no chutão Lateral aqui pro time do Progresso Vamos chegando aqui Aos 30 do segundo tempo Vai bater a lateral aqui O Matheus Matheus ali Bota a bola na área Aqui tava ali o João Aqui tava ali o João Adrien Sai jogando aqui o time do Roraima Com o Yuri Yuri inverte lá do outro lado No Jefferson Se apresentou ali o Samuel Sai jogando ali o Isaac Bateu de longe ali Bateu pra fora Tiro de meta aqui pro time do Progresso Tiro de meta aqui pro time do Progresso Recebe aqui o Gabriel O Gabriel protege Tenta ali o Jackson O Jackson Para ali Tenta O time do Roraima Vem aqui o time do Progresso ali Tava ali o número 16 O Yuri O Yuri perde a bola O Ítalo João Guilherme Tem todo o passo O João Guilherme ali Foi antecipado Olha a batida De longe ali A bola passa Perto do gol ali Do Rayuto Vamos chegando aqui A 30 minutos Do segundo tempo Aqui no pé do Jackson O Jackson tem todo o passo ali Em profundidade O Rayuto ali Já faz a defesa Vai mexer aqui O Progresso Vai entrar ali o número 17 Do Cauã Vai entrar o Cauã Com a 17 E vai sair o Yuri Vem ali o time do Progresso Tentava ali o Asensio Deu o passo ali em profundidade Vim Disputa ali Vamos ver o que o árbitro Marcou Marcou a falta aqui A favor do Progresso Vem bola na área ali Do Eduardo Do Atlético Roraima Chegamos a 30 Do segundo tempo Tris a cobrança Vem bola na área ali Do Atlético Roraima Sai ali o goleirão O Bob Vai sub-14 e sub-10 Hoje a gente está fazendo Hoje a gente está fazendo aqui O estadual Sub-17 Falta aqui Falta aqui a favor do Do Atlético Roraima Já pega a bola para bater ali O Gabriel ali O número 11 O Gabriel ali O Gabriel ali Bota a bola na área ali Procura o Grandalhão ali O Ítalo O Ítalo O Ítalo disputa ali Com o zagueiro Já sobe ali no Jax Já foi marcada ali a falta Falta O time do progresso Sai jogando aqui Batendo aqui perto Tentou ali Já pegou uma porrada ali Já levanta Salva no pé aqui do Adrian Adrian sai jogando Tentou dar o passe aqui Vai mexer aqui o time do Roraima Vai sair aqui o número 9 O Ítalo Para entrar aqui do número 18 Vamos ter o número desse cara aqui do 18 Mas vamos lá Lateral aqui pro time do progresso Já bateu ali errado Reversão O Alain bateu No lateral ali errado Vem ali o time do Tentava ali o time do Do Roraima Ganhou o lateral Matheus ali já pega na bola Matheus Tenta ali o Jax O Jax protege Vem ali o Gabriel Gabriel pedala ali Olha a batida A bola A bola explode ali Vem o Samuel O Samuel gira Leva pra direita Que é boa Tabelou ali Olha Vem o cara a cara Com o goleiro Olha a batida Tirou ali em cima da linha Tá valendo tudo Vem ali o time do Atlético Roraima Samuel Gabriel ali Balança Fica no chão Pedindo a falta Tá valendo tudo ali Recupera aqui o time do Do progresso Tentava ali o Ancesto O zagueirão ali falhou O Matheus aqui Mateu pra fora Voltar lá no O jogador ali do Atlético O Roraima tá no chão Tá sendo atendido ali Vai ser atendido O baré O baré O baré O baré Eu tô esperando O baré Eu tô seguindo Não sei quando Não tô chegando Vem entregar ela O baré O baré Agora vai dar Voltando aqui o jogo lateral Aqui pro progresso Balançou ali pra cima da marcação Era o Caio Ganha aqui o lateral Tentou ali o Carlos Perde a bola Volta o lateral aqui No time do progresso Bateu ali o Adria Se vira ali o Matheus Cheira de cabeça O Adria bate ali novamente o lateral Anilou ali Sai no chutão Disputa ali com a Zaga O Zagueirão Leva melhor Disputava ali Era o número 18 Do Atlético Roraima Não tem esse cara na relação aqui Tem uns nomes Mas dá sem numeração Enfim Volta aqui Já vem ali o Matheus Aí tem o time do Roraima Tentou botar a bola na área ali Tentou tirar ali o Zagueirão Do progresso ali Fica no chão 35 minutos do segundo tempo Arruzé com a abraça Tem a bola Vem a bola A Bóraima Vem a bola Vem a bola Vem a bola Vem a bola Fica no chão Vem a bola 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 disputou ali o Matheus o Alan disputa ali já aqui o time do progresso, o Alan na bola o Alan deu para a sua profundidade no inocenso foi muito forte o zagueirão tranquilo ali o Isaac chegou raspando por baixo ali já vem aqui o time do progresso reversão ali na lateral vem aqui o time do Atlético Roraima tentou ali o Jacques, o Jacques se protege Gabriel Gabriel ganha, bota a bola na área disputou lá, a bola sobra no goleirão no Rayuto Rayuto tranquilo, faz a defesa e já sai faz a ligação ali no ataque vem aqui o time do Atlético Roraima quem avança ali é o Isaac João Matheus Matheus dá o parceiro em profundidade Jacques Jacques ali ganha lateral lateral aqui pro Roraima o Matheus tá na bola Matheus ali já botou na área quem entra ali era o Gabriel o goleirão ali já pratica a defesa ali o Railton tem marcado ali o tiro de meta sai ali no chutão tentava ali o Ancensio vem ali o time do tá vindo ali com o João deu ali no Samuel olha a batida ali o Samuel bateu pra fora conseguiu finalizar ali é só tiro de meta aqui pro time do progresso essa jogando ali do lado direito encarrega na bola aqui o time do Atlético Roraima leva pra direita aqui a bola olha a batida de longe arriscou ali arriscou ali o número 15 o Jacques vocês querem ir pra cá e pra baixo é? é vocês vão ter que pegar reto aí até faz a bola lá aí desce pra baixo é pega reto aí lá vem aqui o time do Atlético Roraima tira ali a zaga do chutou ali a zaga do progresso vamos ver o que o árbitro deu ali já deu a falta já foi batido rápido vem ali o time do Atlético Roraima João ali do lado já tava saindo de impedimento chegando aqui a 39 do segundo tempo o zagueirão ali cabeceou pra trás ali o número 3 número 3 ali que era o Isaac falta aqui em cima aqui pra favor aqui do progresso do Rio Negro mudou até em frente é esse daqui beleza beleza o seu Rogério falou entendeu? beleza aí o dinheiro é esse aqui é 100 né? beleza certinho? fechou obrigado valeu pode jogar não tu? não joga não? não por quê? joga de manhã e o menino tá aí com o Fábio o Fábio? é o Fábio não não me escreveu me escreveu acho não sei se vou participar assim no final pode escrever ainda né? o último dia foi hoje o senhor tá narrando lá o Bt vai sair aqui o time do progresso vai sair jogando aqui o vem ali o time do do Roraima vem ali no ataque leva pra direita olha a batida gol golaça ali o Atlético Roraima três Atlético Roraima um progresso volta aqui o jogo 42 do vem ali o vem embora na área ali do Roraima saiba aqui no pé do Ancensio Ancensio leva pra dentro ali na marcação de dois perde a bola Jacso tem que todo o passo aqui a bola sai 42 do segundo tempo Ancensio ali carrega a bola vem aqui o Atlético Roraima Gabriel Gabriel domina Gabriel dá o passeio pra afinidade aqui no Jacso o Jacso tentou ali leva melhor aqui o zagueirão aqui do do progresso aqui o Marlison já bate aqui a lateral já se apresenta aqui o Gabriel Gabriel vem pra cima na marcação passou no meio de três fica no chão vai vencendo o jogo aqui o Atlético Roraima 43 minutos no segundo tempo vazou aí o contrato aí o Rafael a bola na diagonal ali pro o time do Atlético Roraima Samuel pegou a bola ali número 7 tem o Samuel ali tem o Jacso o goleiro ali o o goleiro ali o Raito ajeita a barreira autoriza a cobrança quem vai bater ali é o Samuel bateu ali a bola na barreira a confusão passou gol do Atlético Roraima ali no alambança da zaga o Atlético Roraima aí faz o quarto gol nem o Atlético tem nesse gol aí o goleiro ali alambança da zaga ali o goleiro do goleiro com a zaga o Atlético Roraima aí faz o quarto 44 minutos do segundo tempo quatro Atlético Roraima um progresso quem é o treinador dele ele é goleiro ele é goleiro vem ali o time do Atlético Roraima bateu por cima quase faz a façanha aí vai mexer aqui o Atlético Roraima tá aquecendo aqui o número 14 o Marcos Vinícius fim de jogo fim de jogo o Atlético Roraima vence o jogo 4x1 quer subir quer ir embora fim de jogo o Atlético Roraima venceu já já eu vou me informar aqui de como ficou eu creio que com essa vitória do Roraima o gás vai precisar bater no São Raimundo aí no jogo das 8 agora eu vou encerrar a transmissão aqui pra fazer o jogo entre Rio Negro e Baré Rio Negro que já tá classificado e o Baré tá eliminado valeu